Olá, amigas e amigos do Paraná, estou aqui com um companheiro, aluno do Colégio Militar de Curitiba, onde ele recebeu todos aqueles valores que nós estamos buscando para o Brasil de grandeza. E quais são eles? Verdade, honestidade, lealdade e responsabilidade. Votem nele para a Assembleia Legislativa do Paraná. Obrigado, Renato. Um abraço. Sucesso na campanha. Um abraço.